Há seis meses comprei um kit de panelas, compartilhei aqui com vocês, tirando da caixa, mostrei tudinho E eu recebo várias perguntas sobre elas, se elas são boas, como é que elas estão hoje, se eu recomendo ou não Oi meus amores, aqui é a Ana Cristina Cruz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E amores, no vídeo de hoje vim mostrar pra vocês como estão minhas panelas após seis meses de uso Porque assim amores, como vocês sabem, eu comprei um jogo de panelas, mostrei aqui pra vocês tirando da caixa, tudinho bonitinho E eu não tinha o feedback realmente delas, um feedback pra eu falar pra vocês se realmente eu gostei ou não Então eu resolvi deixar passar um tempinho pra poder vir aqui e falar o que eu tô achando delas, qual a minha experiência a respeito delas Se são boas, se são duráveis, se são mais ou menos, se a qualidade supriu as minhas necessidades e tal Então eu vim deixar o meu feedback delas aqui hoje, vou até mostrar pra vocês como elas estão Inclusive tem uma que tem até arroz dentro porque eu cozinho nelas diariamente E é isso, bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês, filmar pra vocês, tá? Até afastei a câmera ali pra mostrar pra vocês Olha só, amores Essas são as duas formas que vieram, né? Inclusive eu amo elas pra fazer bolo Gente, essa daqui é a minha preferida pra fazer bolo Maravilhosa mesmo Está aqui, ó, intacta Após seis meses de uso Tem essa daqui também, quadradinha Ó, que eu também faço bolo nela Macarronada Lasanha Faço um monte de coisa nelas Ah, já ia esquecendo, tem essa outra forma aqui também Que no caso são três, tá? Aqui, ó Essa aqui, gente Uso ela também pra fazer bolo Ó, maravilhosa Gente, essas três formas eu uso demais Na verdade eu uso todas as panelas Real, oficial Todas as panelas eu uso As tampas estão, ó Intactas Pra quem perguntou, ó Pra mim tem esse furinho aqui, né? Esse suspiro, tá? As tampas, as tampas são de vidro Encaixam direitinho, tá? Frigideira, gente Amo fritar ovo nessa frigideira Sério, maravilhosa Esse aqui é o tamanho dela Ela permanece intacta após seis meses de uso Amores Seis meses de uso Tem essa menorzinha Essa daqui eu uso pra fazer arroz nela Quando tem visita em casa, né? Ela é maiorzinha Uso pra fazer arroz Está aqui, ó Intacta Ó Vou pegar o arroz aqui Essas outras também Essa daqui eu utilizo pra esquentar alguma coisa rápida Tipo, um pouquinho de feijão Coloco aqui pra esquentar Essa outra aqui também eu uso pra fazer arroz nela Esquentar alguma coisa Mas essa aqui é a minha preferida Cozinho frango Arroz Quando tem mais gente em casa Essa daqui é a que eu uso praticamente todos os dias Aqui, ó Gente, na verdade Igual eu falei pra vocês Eu uso ela diariamente Quando eu não uso uma, eu uso outra Tá? Ó Essa aqui, amores É a que eu uso pra fazer café Todo dia essa daqui a gente usa pra fazer café Ou esquentar uma água E ó Gente, intacta Paneirinha pra fazer café Maravilhosa E essa outra aqui também Menor do que essa, ó Minhas preferidonas Pra tá fazendo arroz Eu vou pegar aqui Aqui eu faço arroz assim Mais pra só nós três, né O Lenon, o Nadiv e eu Essa aqui, amores Eu uso todos os dias ela pra fazer arroz Até arroz dentro, ó Pronto Fácil de lavar, amores Não precisa usar palha de aço E elas permanecem intactas após seis meses de uso Sério, pra quem tava aí em dúvida Se as panelas são boas Se tem uma durabilidade boa, né A qualidade delas Gente, esse é o vídeo mostrando como estão minhas panelas Após seis meses de uso Amores, seis meses Então assim, eu super indico Pra você que está procurando algo assim Com preço acessível E que a qualidade seja boa Gente, essas panelas são ótimas Ótimas Como eu falei pra vocês Tem panelas aqui que eu uso praticamente todos os dias Gente, estão maravilhosas ainda Continuam maravilhosas Então eu indico sim, tá Pra quem está procurando panelas com preço bom E com a qualidade boa também Elas são ideais Vou deixar na descrição o link promocional Onde eu comprei as minhas, tá Um valor ótimo pra vocês adquirirem a de vocês também Então não perca tempo Vão lá Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você já comprou essa panela Se você quer comprar Qual sua dúvida Se eu tirei sua dúvida nesse vídeo, tá E amores, não esqueçam de me seguir lá no Instagram Arroba Anacristina Cruz Estou por lá diariamente Compartilhando a nossa rotina com vocês Tá bom Se inscreva no canal Deixa seu like Ativa o sino de notificação Pra não perder nenhum conteúdo Combinado? Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Bom, tá Ih, que o... Vou deixar o link Viram aqui, né É realidade Volta... Volta Obrigado.